E aí vem o Jaime Lannister, né, ele está aí cavalgando com a armadura dos Lannister, isso mostra que ele está assumindo aí o lugar do pai, né, ele é o sucessor, mesmo sendo da Guarda Real, mas o rei Tommen pode ter, né, falar, não, não quero mais você, estou dispensando você da Guarda Real. E ele pode ter finalmente assumido aí a liderança dos Lannister. Então, a voz da Cersei falando para o filho dela, o Tommen, que fala, seja o chefe do exército, não seja frouxo, você precisa mostrar para eles o poder dos Lannister, né, e mais para frente mostra também que é ela falando com o Tommen isso daí. Logo em seguida, a gente vê o soldado da Guarda Real, a gente acredita que seja um soldado da Guarda Real, matando um dos companheiros de Ned Stark aí, a gente percebe que é um dos companheiros do Ned Stark, porque está com roupas que remetem ao norte, né, e o cara da Guarda Real dos Targaryen, eu não sei porquê essa armadura porcaria, ainda não me entra na cabeça, mas tudo bem, está aí, e essa provavelmente é uma visão do Bran, da Torre da Alegria, e esses Guardas Reais aí estão protegendo o Lyanna Stark. Aí depois o trailer mostra aí o Alto Pardal rezando, e em seguida, alguém andando, e daí, como se estivesse ameaçando ali o Alto Pardal, e a Cersei falando, mostra o que fazemos com os nossos inimigos. Isso pode significar que o Alto Pardal vai morrer, né, isso pode ser aquela cena que o Jaime puxa a... puxa não, né, que ele coloca a mão na espada? Dificilmente, porque a cena parece estar em um ambiente bem diferente. Em seguida, a gente tem alguém sendo apunhalado pelas costas. Muita gente está achando que essa cena aí é uma cena de flashback. Está falando, ah, pode ser a visão do Bran, porque pode estar vendo o rei, né, o rei Aerys, sendo apunhalado pelas costas pelo Jaime Lannister. Só que os videntes verdes, eles conseguem ver presente e passado e futuro através das árvores coração, ou seja, dos represeiros. E aí não tem represeiros, não sei como é que ele conseguiria ver essa cena. Eu acho mais plausível que alguém esteja querendo matar o Sir Robert Strong, né, que é o Gregor Clegane, tudo indica que seja ele, né. Então, acho que alguém tentando matar ele, até porque a próxima cena já mostra ele aí olhando pra alguém e não tá com cara de muitos amigos, não. Tá aí essa cena mostrada já várias vezes, é o Stu Tyrell, o Jaime ali, eles estão tentando recuperar o Margaery, mas ela provavelmente já se rendeu a fé, então provavelmente não vai ter guerra. Falando em guerra, vem o Sir Davos falando aí, falando, ó, a guerra real não é entre nós, a guerra real é entre os vivos e os mortos. E daí a gente pode ver os quatro cavaleiros do Apocalipse, zoeira, eles não são cavaleiros do Apocalipse, mas provavelmente isso é uma referência. A gente pode ver aí quatro White Walkers montados em seus cavalos aí, e o Rei da Noite tá aí, novamente. Agora, eu quero chamar a atenção pra esta cena, esta cena do Davos. Gustavo, o que que essa cena tem de importante? Bom, não muita coisa. O Sir Davos fala aí, os mortos estão vindo, mas isso não importa pra gente, isso a gente já sabe. O que a gente tem que reparar é que, ali atrás, a gente pode ver que tem um urso em pé. Tem um urso em pé, ele tá assim com as patinhas. Esse urso em pé é justamente o brasão da Casa Mormonti, então ele tá no norte, né, obviamente, e está provavelmente na sede da Casa Mormonti. Mas ali atrás a gente pode ver que tem tipo um candelabro, ou um qual, sei lá que porra que chama esse negócio aí, com várias velas ali. E no primeiro trailer, uma cena da Sansa cheia de peles mostra esse mesmo candelabro aí. Isso significa que a Sansa está junto dos aliados do norte, porque os Mormonti são aliados dos Starks. Eles servem ainda os Starks, mesmo os Starks tendo sido banidos. Então, isso significa que a Sansa tá bem, e esse é o mesmo lugar em que a Sansa estava. Depois a gente pode ver aí os White Walkers aí, num lugar que tá pegando fogo, eles tão atravessando. É... um monte de navio aí, não dá pra identificar qual é. E daí logo o Sam, então provavelmente esse é o Sam indo pra Cidadela, né, esses são os navios que tão levando o Sam e a Gilly. E não só os dois, né, mas um monte de gente, um monte de coisa aí pra Cidadela. Aí a gente tem o Max von Sydow, a gente pode perceber que essa é a mesma cena da Torre da Alegria. A gente pode ver que tem algumas pessoas mortas ali, ó, com espadas e roupas de guerra. Essa é a mesma cena da Torre da Alegria. Então o Max von Sydow provavelmente treinando o Bran e mostrando pra ele, olha, isso aqui aconteceu, tá vendo, ó, isso aqui, isso aqui. Então, cena da Torre da Alegria, realmente é um flashback e está evidenciado nos trailers. Aparece a Arya tendo um treinamento que parece muito do Demolidor. O Theon e a Arya se encontrando, uma cena que provavelmente vai ser muito legal essa cena. É... porque os dois tão se encontrando e o Theon agora voltou a ser o Theon, né, não é mais o fedor nem o podre. Nessa cena que a gente pode ver aí, a gente pode ver que a Brienne e o Podrick, eles estão em Corre Hill, porque ali atrás nós temos a bandeira, né, o brasão dos Tully. Isso significa que provavelmente a Brienne e o Podrick encontraram o Jaime, ou então ela voltou e falou, ó, Jaime, eu cumpri a minha missão, eu peguei, resgatei a senhorita Sansa e eu deixei ela em segurança, então pode ficar tranquilo. Nos livros acontece algo parecido, os dois se encontram também, mas provavelmente por motivos diferentes aqui. Depois a gente tem alguém sendo morto aí pela montanha e o cara morre mesmo, a gente pode ver um monte de sangue aí nos pés de alguém ali que está com meio que uma túnica. Parece ser o Alto Pardal, mas eu não tenho certeza. Mais uma vez, Batalha do Norte. A gente pode ver aí, a galera está desesperada, provavelmente os selvagens se aliam aos outros nortistas para tentar retomar o Winterfell, porque é a melhor chance deles contra os White Walkers. Eles já estão do outro lado da muralha, mas eles também sabem que a muralha pode ser que não segure eles por muito tempo, por motivos que eu vou falar em alguns vídeos aí mais pra frente. Aí a gente tem o gigante, o Wum Wum, é o único gigante que resta, arrebentando as portas aí de algum lugar, o portão de algum lugar. Muita gente está falando, ah, esse aí pode ser a muralha. Acho difícil, eu não sei se tem a muralha não. É porque, que portão assim nós temos na muralha? A gente não tem muitos portões desse aí na muralha, então isso é mais plausível que seja o Winterfell. É mais plausível que seja o Winterfell, porque o Winterfell tem um portão muito parecido com esse daí. Logo em seguida a gente tem a Mira aí, a Mira ela parece estar em uma situação de perigo, e ela está com uma espada na mão também, então provavelmente ela saiu ali de junto do Corvo de Três Olhos e do Bran também, né? Ela deve ter saído de lá, talvez foi expulsa, talvez foi buscar alguém, alguma coisa aconteceu pra ela sair de lá, mas ela está com uma espada, então não sei de onde ela tirou essa espada aí. Ela pode ter roubado de alguém no caminho, ela pode ter encontrado, né, e derrotado. Ou como eu disse no vídeo onde eu falo sobre quem é o Corvo de Três Olhos, inclusive tá aparecendo aqui na tela pra você conferir esse vídeo, ela pode estar com a espada do Corvo de Três Olhos, que se for realmente quem a gente pensa que é, tinha uma espada de aço valeriano, que é muito importante inclusive na guerra contra os outros. Por último a gente tem o Tyrion aí naquela cena que a gente já tinha visto, eu já tinha falado que isso era na Cripta dos Dragões, tava muito parecido, e de fato é a Cripta dos Dragões. O Tyrion vai tentar provavelmente soltar os Dragões, e aí a gente pode ver tanto o Rhaegal quanto o Viserion, os dois tão enormes, os bichos tão gigantes, e o cara vai, né, pro dragãozinho, cospe fogo aí no Tyrion, e a gente vai ver o que vai acontecer, muita gente tá acreditando, ah, vai tacar fogo nele, não vai pegar fogo, vai provar que ele é um Targaryen. Dois erros, primeiro, eu acho que o Tyrion não é um Targaryen, segundo, tem nada a ver eu tacar fogo nele e ele não pegar fogo, Targaryens pegam fogo, já falei sobre isso aqui nos vídeos do canal, então tem erro aí nessa teoria. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por vocês terem assistido, novamente, semana que vem a gente deve ter vídeo todo dia, eu vou me esforçar o máximo que eu conseguir, o máximo mesmo, pra não deixar vocês na mão, pra que vocês tenham informação suficiente aí, pra quando a sexta temporada chegar vocês arrasarem. Peço pra que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo se vocês gostaram, e se vocês conhecem algum grupo de Game of Thrones no WhatsApp, no Facebook, ou em qualquer outra rede social que exista, grupo, ou qualquer coisa, indique a gente, por favor. Quanto mais gente assistir a gente, mais gente vai assistir a gente, mais gente vai se inscrever no canal, mais visibilidade a gente vai ter, mais vídeos a gente vai fazer, e mais legal vai ficar também, que daí a gente vai poder fazer vídeos melhores ainda. Então muito obrigado por terem assistido, e até a próxima.